Passe cortado. Não conseguem ficar com a bola dominada. Defesa congestionada, o remédio é tocar a bola de pé em pé. Subiu a bandeira, não vale mais nada. Impedimento apertado. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Yankto. Susack. Olha o gol. Salva o goleiro. Era perigosa. Levanta para a área. Para fora. Longe, longe do gol. É só tiro de meta. Milani, ele não conseguiu ajeitar bem o corpo e ter o contato certo com a bola. Toca, entrega a bola de presente. E vem o ataque. Yankto. E vem ataque. Atenção. O passe é bom. Vem o ataque. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Vem o ataque. Vem o ataque. Vem gente com ele. Prefere ir por dentro. Olha só! Para fazer! Gol! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. Dali não dava pra errar, ele ficou na cara do gol. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Enfiada perigosa, quero ver. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Toma, na boa, só a bola. Corta a defesa, boa leitura do lance. Recupera a bola na área.